Pode ser que eu tenha vindo por saudade talvez Mas vim te pedir pela última vez Se solte comigo, não me faça sofrer Me poupe dessa angústia, desse jeito frio de ser Faz tempo que eu e a tristeza estamos sós Faz tempo que sonho em ouvir a sua voz Agora esqueça tudo o que passou sofrendo Não olhe pra trás, me chama que eu vou correndo Feche seus olhos, o amor não tem fim Estou com você